Oxosse, ok, ok Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxosse é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxosse é quem manda nas bandas do meu coração Quinta-feira é seu, ó céu A Xoxão, Peijão, Peito, Camarão, Amendoim Azul e verde suas cores, calça branca arrendada Saia curta enfeitada, rosá e couraça prateada Na mão, ó, fá e luquerê, ok, arossos Ok, ok, Azurima é a árvore sagrada Ok, Aroa, Oxosse, ok, ok Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxosse é quem manda nas bandas do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião